que não via a hora de encontrar essa bonitinha. E eu vou apresentar a você. Ela mistura música brasileira com sonoridade de diversas partes do mundo, passando pelo Afrobeat, Reggae, com a pitadinha de maracatu. Essa paulistana admirável já conquistou muitos fãs e está de volta com a gente. Bonitinha! Bárbara Marques! Faz tão bem ver seu sono ao acordar E a cama bagunçada depois de se levantar Gosto bem da mania de tentar Arrancar risadas minhas quando eu quero descansar Dos seus livros abertos no chão Do volume tão alto Do som do tropeço acanhado na voz O que eu posso fazer? Gosto assim mesmo do seu jeito Mesmo assim com todos os defeitos Todos os seus erros são perfeitos Eles foram feitos pra mim Gosto assim mesmo do seu jeito Mesmo assim com todos os defeitos Todos os seus erros são perfeitos Eles foram feitos pra mim Abra minha bonitinha Como vai você? Olá Rony Tão bonitinha? Obrigada Me apresenta a turma Como se eu não conhecesse um para Tá bom bicho, como é que você tá? Aqui na percussão Guga Machado Vamos ver nosso parceiro Álvaro Alves Boa Álvaro, como é que você tá? Quebrou mesmo Bom, na verdade as suas músicas cuidam muito do cotidiano Eu sempre digo que esses seus textos sublimam o nosso cotidiano Muito obrigada E você coloca nas suas músicas muito da sua própria história Com certeza Rony Porque eu gosto de cantar coisas das quais eu vivi Essa música por exemplo, Erros Perfeitos Que a gente acabou de tocar Eu passo, já passei e passo ainda por muita coisa disso E às vezes um amigo conta alguma situação Que eu falo, nossa que interessante Aí eu resolvo escrever alguma coisa sobre isso Que me chamou a atenção Tô vendo a capa, tá muito bonita ali Sem rascunho Muito obrigada Bárbaro E você me prometeu Nof, que você iria cantar uma música que eu gosto muito Que foi composta por um documentário da TV Cultura Sobre o que se trata? Esse documentário da TV Cultura, Rony Ele se chama Passage E é um documentário que fala de influência de músicos franceses Em músicos brasileiros E eles queriam uma música feita especialmente para esse documentário E eu tive a sorte de receber esse convite E compus essa música chamada Antre Né? Francês E o tio Rony adora Antre E você vai agora para o tio Rony Que vai ficar aqui do lado Ouvir você cantar Com certeza, agora Bárbaro Marques Aplausos Aplausos Je vais n'aller Cada très bon restaurant De turistoplage Pendant les 30 ans Ouvir você cantar Ouvir 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 Uh, 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 uh Uhhh, uh, uh, uh Belar é poesia com a xarman Tudo o que a gente dizia era tão interessante Eu não ia ficar de um bom restaurante De turistas na plaga durante os 30 anos Uh, 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 uh O que o lão que é ampliou as expressões Eu fui à rive com o membro a falar com o amor E eu me sou réveillado no avião Eu fui à rive com o membro Não é ter par de ferram Bom, não só sem rascunho, mas muita coisa boa Você vai acompanhar Se você for no dia 21, agora, no Café Paum Que fica na Avenida Pavão 950 E no dia 11 de maio, você pode estar no Metrô Paraíso, aqui em São Paulo Exato E no dia 5 de julho, você pode estar no SESC Piracicaba Errei alguma coisa? Tudo certíssimo, Rony Obrigado por ter vindo, meu amor Está convidado para todos os shows Obrigado, querida Obrigado por ter vindo Eu quero agradecer Muito sucesso Dá uma gracinha, Bárbara, olha só Bárbara Marques Obrigado, meu amor Obrigado